Eu não posso mais ficar aqui Vou embora e não volto nunca mais Já vou tarde, mas eu decidi Admito que vai ser melhor e vai Vou buscar a minha paz perdida Eu preciso resgatar meu coração Nem que eu tenha que ralar na vida Te esquecer virou obrigação Seja feliz que eu vou tentar Achar alguém pro seu lugar Que possa amar o que sobrou de mim Seja feliz que eu tô legal Enquanto a mim não leve a mal Não fico nem mais um minuto aqui Não fico nem mais um minuto aqui Vou buscar a minha paz perdida Eu preciso resgatar meu coração Nem que eu tenha que ralar na vida Te esquecer virou obrigação Seja feliz que eu vou tentar Achar alguém pro seu lugar Que possa amar o que sobrou de mim Seja feliz que eu tô legal Enquanto a mim não leve a mal Enquanto a mim não leve a mal Não fico nem mais um minuto aqui Seja feliz que eu tô legal Seja feliz que eu tô legal Enquanto a mim não leve a mal Não fico nem mais um minuto aqui Não fico nem mais um minuto aqui Seja feliz que eu vou tentar Achar alguém pro seu lugar Que possa amar o que sobrou de mim Não fico nem mais um minuto aqui